Fala galera, super promoção relâmpago do método B-Way, bloquinho B-Way sim, professor Jonas Bressan também vai pular o carnaval e neste carnaval você vai receber 50% de desconto no curso completo do método B-Way, saindo por apenas 12 vezes de R$29,70 galera, tá de graça então faça o seguinte, no primeiro link da descrição você consegue acessar o método B-Way e aproveitar o desconto de 50% mesmo que você não vá fazer o curso agora, já adquira o curso e aí você se programa pra ter o melhor inglês lembrando que o professor Jonas Bressan já foi muito premiado pela plataforma Eduz, não perca a oportunidade o link tá na descrição, 50% de desconto no método B-Way grande momento eita, e alegria da linhagem alegria da linhagem, que momento feliz que momento bom galera essa notícia aqui, a gente dá com alegria no coração coração transborda porque eu achei que eu não veria mais Jim Carrey no cinema e graças ao bom Deus Jim Carrey confirma, ele sai da sua aposentadoria e confirma que será o doutor Robotnik ou o doutor Eggman você pode escolher em Sonic 3 que alegria ao sorriso eu sempre falo aqui que a gente tem que duvidar da aposentadoria dessa turma porque é o que eles sabem fazer e eles sentem falta disso apesar de que as vezes não, não quero mais só que em um momento até que poderia fazer alguma coisinha eu gostaria de um Ace Ventura 3 então assim o Jim Carrey ele pode pensar nisso só que aí teria que ser contra o politicamente correto né mas um Ace Ventura 3 seria incrível mas é muito legal a gente saber que vai assistir Jim Carrey novamente nos cinemas como o doutor Robotnik no Sonic é um momento muito bom e é claro que é muito bom pro Sonic 3 ter o Jim Carrey novamente no elenco então mais uma vez feliz de assistir Jim Carrey nos cinemas muito bom galera vamos repercutir essa notícia bem rápida que tá lá no site da Linhagem Geek vai lá linhagemgeek.com.br o site que traz todas as notícias do universo da cultura pop aproveite se inscreva no canal dê um triple C seja membro da Linhagem vá também na loja da Linhagem todas as camisas que usamos estão disponíveis na loja da Linhagem ponto com você tá querendo mudar de área quer aproveitar o sucesso o hype da inteligência artificial a empresa que você trabalha já está exigindo conhecimentos em inteligência artificial a gente tem uma parceria nova aqui no canal com o Schubert que desenvolveu uma plataforma que ensina todos vocês a trabalharem com inteligência artificial não precisa conhecimento de tecnologia não precisa de conhecimento de inglês precisa somente vontade e determinação no primeiro comentário fixado tá o WhatsApp do Schubert você vai conversar direto com ele a gente fez uma live onde ele tirou esclareceu a dúvida de muitas pessoas então se você quer realmente aproveitar esta grande oportunidade e se diferenciar no mercado de trabalho chama o Schubert no primeiro comentário fixado ele vai te ajudar ai ó eu tô aqui ó voando Jim Carrey que beleza tem alguns atores que tão aqui muito no nosso coração galera assim o Jim Carrey eu acho que é um dos atores junto com o Stallone nem Stallone porque eu não fui ver tanto o filme do Stallone no cinema porque o Stallone ele surgiu na década de 70 80 mas Jim Carrey Van Damme Van Damme eu vi alguns bons filmes dele no cinema mas eu acompanhei praticamente a carreira inteira do Jim Carrey no cinema de máscara até Sonic então é muito bom novamente ver este grande ator que pra mim tá é o melhor ator de comédia da história da história pra mim tá temos que sempre falar porque tem aquele que interpreta mal que acha que a gente tá falando por todos não estão falando por mim tá vamos falar aqui ó o personagem Sonic é um dos mais queridos dos fãs de videogame os jogos fizeram e fazem sucesso até hoje é bem provável que todo fã de cultura pop e até aqueles que não são tão assíduos com esse mundo conheçam o ouriço azul mais querido do planeta Sonic fez parte de uma das rivalidades da cultura pop em que combatia com Super Mario essa era a rivalidade né era o Sonic do Mega Drive contra o Mario do Super Nintendo essa foi a grande rivalidade dos games mas eu ainda acho o jogo do Mario melhor sim eu acho o jogo do Mario melhor eu acho que o jogo do Sonic ele é rápido ele é veloz ele é bonito ele é interessante mas eu acho que em contexto em história eu acho o do Mario melhor tá mas também gosto muito do Sonic é difícil essa eu adorava o Sonic também cara eu ia a gente não tinha o Mega Drive jogava quando jogava jogava nos amigos e adorava o Sonic eu acho os dois extremamente criativos muito bem feitos eu acho que é mais a questão de opinião a não ser que você faça uma lista técnica aí de conceitos técnicos de jogos de beats etc mas criativa foi o boom criativo os dois eles estão no coração de muita gente o Mario e o Sonic pra mim os dois são incríveis olha aqui porém assim como o Super Mario Sonic furou a bolha dos videogames e agora é sucesso nos cinemas também com a soma das duas bilheterias os dois filmes faturaram mais de 800 milhões de dólares com toda certeza graças também a Jim Carrey mas o ator havia anunciado a sua aposentadoria então como ficaria o vilão o fã não precisa mais se preocupar Jim Carrey está de volta até arrepia aqui filme aqui meu Deus lembrando que vai ter um Shadow na pós-crédito o dois termina num pós-crédito do Shadow já está rolando um teaser bem rápido de alguns movimentos alguns contornos do símbolo evidenciando que teremos Shadow vs Sonic e eu acho excelente isso o Shadow é um grande antagonista que foi desenvolvido pelo Dr. Robotnik sim e vai ser bem legal galera pô, dezembro dezembro vai ser um mês muito interessante pra cinema tá a informação vem da Variety que confirma que o vilão Robotnik não morreu no final do segundo filme o universo de Sonic cresce cada vez mais um spin-off de Knuckles está em produção para Parmalt Plus olha, essa eu não sabia o Knuckles é um ótimo personagem ótimo personagem muito bem apresentado no dois outro grande personagem da franquia que está certo é o anti-herói Shadow ele é uma contraparte sombria de Sonic e ao que parece será o vilão de Sonic 3 contudo não sabemos se em um futuro ele seguirá o caminho de anti-herói nos cinemas maravilha vai ser divertido pra caramba esse Sonic 3 cara o Sonic ele é um filme muito divertido é é um filme muito legal um filme leve pra você assistir a gente gostou muito do 2 o 2 o 2 estava na nossa lista de melhores do ano se o 3 vier com a mesma proposta com a mesma entrega e é claro com o Jim Carrey as chances de ser um bom filme aumenta muito tô curioso pra assistir esse Sonic 3 é assim galera a gente sabe do tamanho do Sonic mas o Jim Carrey é metade do filme é lógico o Jim Carrey ele é metade do filme o filme é dividido em Sonic e Jim Carrey mas assim na mesma proporção porque a performance é assim o Jim Carrey é aquele ator que você sabe que ele vai entregar tem alguns atores que você contrata que você não precisa nem trocar ideia sabe tipo eu sou o diretor eu falo só Jim seja você é entendeu e o Jim Carrey como o Dr. Robotnik ficou fantástico ficou fantástico ao mesmo tempo que ele é engraçado ele é mausvadão ele é vilãozão a cena dele dançando cara dentro do furgão da base dele isso aí é incrível é fantástico com o clipe isso é Jim Carrey ali é ele todo ali é improviso ele é o cara do improviso e eu fiquei muito feliz sabe de receber essa notícia de poder porque no final do Sonic 2 parece que realmente o Dr. Robotnik morreu o Sonic vira Super Sayajin com a ajuda das Esmeraldas e aí depois aparece o Shadow e assim muito bom grande acerto tá a volta do Jim Carrey deve ter rolado aquele cachezola né aquele cachezola legal pra trazer o cara de volta claro né mas assim ficamos muito felizes estamos temos boas expectativas pra Sonic 3 e eu quero saber a tua opinião se você gostou dessa notícia coloca aí nos comentários que é muito importante obrigado a todos que chegaram até aqui dá um triple C se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau